A infância que tivemos nunca vou me esquecer Lançava uns facinhos, aquilo tudo você vê E tudo passa com certeza, queira ou não querendo E já passou o tempo lá dos movimentos Liberdade pros irmãos, faz um L da libertação Levante os braços e faz um L com a mão Faz um L com a mão, faz um L com a mão Liberdade pros irmãos, faz um L da libertação Porque da família vários manos foi privado Se no morro tem comédia que rouba a sala de água Em uma das suas mãos se traz a muralha de aço Na outra o cajão, sete palmos tem a paz Porque aqui na favela solta pipi futebol Jogaram a isca e puxaram com a sol Tó demais lembrar dos que foram pelo certo Tô vivendo num mundão, sempre com Jesus Por perto nós viemos pra ficar, 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 ficar Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Nós viemos pra ficar A história eu não pude mudar Eu perdi quem me ensinou a amar Foi difícil pra mim aceitar Parecia que era o fim Solidão tomou conta de mim Machucou o corpo no meu coração Nem deu tempo, nem deu tempo de ter de perdão Fui feliz e sempre te amei Se é minha rainha serei o seu rei Eu decreto a lei do meu coração Eternamente é minha paixão Ora meu amor, se a morte nos separa Não vai chegar ao fim Permanecerei com fé Com fé, com fé No homem de Nazaré O amor que me deu pra sempre Vou lembrar, me ilumina e dá forças Para cantar Canta para meu Deus Meu Deus, meu Deus O que foi que me valeu? Quem seríamos nós se não fosse a tua voz E ter se ter seu amor Vou gastar por nós Aqui no morro é assim O pior fica pra tu O pior fica pra mim Tem que ter disposição Pra bater de frente Com as dificuldades Que abatem minha gente Mas se você quiser Pode vir pra ver Favela não é filme Favela não tem duplê Tem que ter disposição Pra bater de frente Com as dificuldades Que abatem minha gente Coração tá machucado Mas não deixei meus sonhos de lado Pois tenha fé É sua vitória Jesus que vai te dar essa glória Para os manos de conceito Se volar daquele jeito Essa é a facção Tô vivendo uma guerrilha Não sei quando vou parar Só Deus e o Senhor Só Deus e o Senhor Pra me abençoar E me tire dessa vida E que tome a ferida Ao vê-lo no caixão Quando o sininho toca pros velhos Vai chegar minha vez Vai chegar E vai chegar Vai chegar Na revolta Hoje eu tô de luto Não tem outra saída Tocou na ferida Somos soldados do morro Que vivem na mídia e na televisão Não travamos guerra Não Não travamos guerra Não Paz e humildade Eu só quero expressar Se eu tô jogado numa cela E não posso falar Desafiamos o poder E não travamos guerra Beijo nas mãos de Deus O Criador da Terra O tempo passa em giro No mundo eu sigo o mau caminho Pois conheci a atrocidade Desde pequenininho Moleque solto Sem família E sem herança Assiste em banca de jornal Só ode o sangue E pilantrar Se a minha condição É um futuro parado Com o coração ferido Um homem maluado